Música Teu timido, comovido, teu lamento dolorido vai O meu sopro por te ver sofrer A culpa não é minha nem é tua Vivemos no mundo da lua, sofremos sem querer Teu timido, comovido, teu lamento dolorido vai O meu sopro por te ver sofrer A culpa não é minha nem é tua Vivemos no mundo da lua, sofremos sem querer O pranto nos meus olhos fez morada A tristeza não me deixa nem por nada Se Deus um dia olhar o meu sofrer Não me deixará morrer sem ter um dia de prazer Teu timido, comovido, teu lamento dolorido vai O meu sopro por te ver sofrer A culpa não é minha nem é tua Vivemos no mundo da lua, sofremos sem querer O pranto nos meus olhos fez morada A tristeza não me deixa nem por nada Se Deus um dia olhar o meu sofrer Se Deus um dia olhar o meu sofrer Não me deixará morrer sem ter um dia de prazer Teu timido, comovido, teu lamento dolorido vai O meu sopro por te ver sofrer A culpa não é minha nem é tua Vivemos no mundo da lua, sofremos sem querer Teu timido, comovido, teu lamento dolorido vai O meu sopro por te ver sofrer A culpa não é minha nem é tua Vivemos no mundo da lua, sofremos sem querer A culpa não é minha nem é tua A culpa não é minha O meu sopro por te ver sofrer A culpa não é minha O que é isso?